E aí, Schenck, tu acha que a gente já tem vinheta? Eles não iam ser loucos de fazer isso com a gente, né? Ganhamos vinheta! Rapaz, só falta mesmo ganhar cenário, porque aqui no RS acontece não. Aliás, uma e meia da tarde com o André Baixado. Obrigado pela audiência, aproveite o dia. Bom, e o Sabianão de número 2, que incrivelmente está indo para o ar, talvez seja o último, nunca vamos descartar essa possibilidade, a gente vai falar sobre pênaltis bizarros. Por quê? Porque na Copa América de 1999, ah, você lembra, Palermo errou três pênaltis consecutivos na mesma partida. Então a gente vai trazer outros pênaltis bizarros que aconteceram pelo mundão lá fora, Schenck. Para começar a Copa Sul-Americana desse ano, na classificatória entre Laikda da Colômbia e Independiente do Paraguai, o cara do Independiente fez isso aí, a pior cavadinha de todos os tempos. O goleirão defendeu com o peito. É, Schenck, e deu até dor de barriga no treinador do Independiente, como você observa aí. Matheus Schenck, com licença. Porque a gente fala agora sobre um campeonato sub-17 que aconteceu na África do Sul. Disputavam a final o Spartak Moscou da Rússia, de vermelho, e o Orlando Pirates da África do Sul. O meninão do Spartak Moscou bateu o pênalti. Chute forte, rasteiro, cruzado. Goleirão pegou. Saiu comemorando. Alegria do povo. Mas a bola subiu, desceu e gol dos caras. Mas se você tá reclamando que só tem pênalti perdido aqui nesse vídeo, aí vai um convertido pelo cara do Brisbane Roar, da Austrália, no campeonato... Qual é o nome do time? É o Brisbane Roar, time que é o da Keith Perry. Ok. Por causa do Roar, né? No campeonato mexicano sub-17, Chivas e Lobos jogaram uma decisão de pênaltis. O cara do Chivas cobrou a penalidade e todo mundo ficou babando, viajando. Ninguém foi na bola depois que ela foi na trave. E é aquela coisa, você não pode ficar viajando no seu lugar de trabalho, né, Taiga? Taiga? Taiga, oi? O próximo é o mais bizarro de todos e vem do lugar onde nada tá errado. Futebol lá é perfeito, a maior liga do mundo. Segunda divisão inglesa. O cidadão lá, o Celina, que joga pelo Swansea, quieto para o Itigales, mas joga o campeonato inglês, foi bater o pênalti. Olha a lambança, meu amigo. O pior de tudo é que ficaram rindo dele, né, Taiga? É verdade, não pode rir do amiguinho. Nojo. Não tiraram do ar ainda, Xenque. Não tiraram do ar, mesmo com um amigo aí fazendo três lambanças nessa semana. Inclusive, vai se pedir música naquele programa de domingo à noite. Como é que é o nome? O Masterchef, né? Vamos ver aí as lambanças. É, tem que ligar o microfone pra gravar, né, Taiga? Um, dois, três. Não, não tá chegando aqui. Acho que tem que ligar. Ah, tem que ligar, né, padrinho? Também não pode ficar tossindo no ar ao vivo, Taiga. E aí? Desculpa, vamos lá. E também não pode errar o adversário do Uruguai, aqui em Porto Alegre, Taiga. É o Japão. A partida de quinta-feira contra o Equador. Bom, Xenque, acho que depois dessa, definitivamente, se existem pessoas inteligentes aqui, esse pode ter sido o último, né? Se existe vida inteligente na Band, realmente não tem mais sabiã não no Donos da Bola. Até porque não tem... Tem nem que ser nada, gente.